Esses caras são demais... Que viagem desse pivete, um ladrão! Oxe, que viagem é essa, tio? Eita, tá fazendo o que aí, pivete? Ô, pivete, é que eu tô curtindo o vídeo do Oxe que Viagem, tá ligado, véi? Mas se ligue, eu acho que você não vai gostar muito não, tá ligado? Porque você é meio corona, tá ligado? Qual foi, véi? Independente, eu gosto dos vídeos da nova geração. Perdeu, otário! Oxe, que viagem! Quem já sentiu pelo menos uma vez O amor bater forte no seu peito Já deixa o like! Vou presentear a dona encrenca Ela vai gostar porque o pai tá experiência Com essa atitude vou tirar minha carência Pode vir gostoso, gostoso, gostoso Ai, 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 ai Para, toma, mas isso é uma piada Pensei que era aliança, mas você me trouxa mais cara Sai agora Vai embora da minha casa Bem que me falaram que você não vale nada Vaza por favor, vai embora Agora Cai fora, vamo ir no casa Nos casar, 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 nos casar Se você gostou, deixa o like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar A hashtag O amor é lindo Tchau 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 Tchau